A Organização Mundial de Saúde recomendou a investigação de qualquer caso suspeito de coronavírus procedente da China. O Brasil não registra casos da doença. Existem três pacientes sendo monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. Além de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser acompanhados mais dois casos, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. Os pacientes, segundo o Ministério da Saúde, se enquadram na definição de casos suspeitos da doença por apresentarem sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar e histórico de viagem nos últimos 14 dias para a China. A orientação é que viagens para o país asiático só sejam feitas em casos de extrema necessidade. O Brasil segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e nesta terça-feira o país entrou numa nova classificação de risco em uma escala de três níveis, perigo eminente. Segundo o Ministro da Saúde, o foco principal hoje é a vigilância e o monitoramento que já vem sendo feito vai ser ampliado. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. O principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos da Alemanha, casos na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. O Brasil já tem capacidade de identificar o vírus geneticamente. O laboratório referência para a detecção do coronavírus é o da Fundação Oswaldo Cruz. Em todo o país, portos e aeroportos têm recebido atenção especial e passageiros de voos e navios internacionais são informados sobre os cuidados que devem ter ao entrar no Brasil. O momento é o momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil.